As festividades dos 173 anos de emancipação política de Nazaré, terminou com uma multidão, curtindo ao som de Geonogueira e Nenho. As festividades em Nazaré na comemoraração dos 173 anos de emancipação política, foi um sucesso, nos últimos cinco anos e onze meses a cidade teve um grande desenvolvimento educacional e estrutural, graças ao governo da prefeita Eunice Barreto Peixoto, transformando Nazaré, numa cidade de oportunidades a exemplo da Fábrica Arroz, gerando centenas de empregos com carteira assinada no município. As festividades começou dia 09 com uma missa solene na Igreja Matriz, logo após uma sessão solene realizada pela Câmara Municipal, sob comando do presidente Najib Neto no Salão Nobre da Prefeitura. Dia 10, hastearmento da bandeira, seguido de desfile cívico, inauguração da USF Unidade de Saúde da Família I e segunda no Apaga Fogo e à noite o encerramento das festividades com o show de Geonogueira e Nenho dando um show brilhante que a terra morena e os nazarenos merecem. O show foi uma cortesia dos deputados Dal e Luciano Simões, que sempre estão presentes no município e dando todo apoio às ações da prefeita Eunice Barreto e todo o seu grupo político. Na sua apresentação, o cantor Nenho parabenizou a prefeita Eunice, pelo belíssimo trabalho que tem desenvolvido no município. TV NASA, Informe NASA News.